A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria. Bem-vindos ao canal Via de Oração. O colo de Maria é o lugar onde encontramos abrigo. Maio é o mês dedicado a Nossa Senhora pela piedade cristã. É um convite para voltarmos nosso olhar a esta mãe querida, para pedir-lhe que abra as mãos maternas em bênçãos de carinho sobre nossos passos nesta difícil escalada da Jerusalém Celeste. Apresente sua vida, seus familiares, seu trabalho, seus estudos e todas as outras intenções que você traz no seu coração. E vamos nos consagrar à Virgem Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagremos a Nossa Senhora. Peçamos a Ela as virtudes que necessitamos para poder assim praticá-los e assim ficar mais próximos de seu coração. Rezemos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe Maria, nestes breves minutos oferecemos nossas orações a Ti, Te pedindo a sua intercessão. Doce Coração de Maria, ensinai-nos a Vossa humildade. Doce Coração de Maria, infundi-nos o amor das Vossas virtudes. Vamos prosseguir nos passos de Maria. Quem é Maria Santíssima? Maria é vitória de Deus contra o mal. Reflexão. Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente infernal. É preciso estar protegido pelo seu manto virginal. É ela que está formando hoje o seu exército de filhos fiéis para dar combate aos pecados do mundo. Drogas, vícios, prostituição, violências, ódios, assassinatos, corrupção. É preciso rezar o terço todos os dias, até o rosário todo, para ter a força de Maria. Rezando o rosário, contemplamos a vida toda de Jesus. Em cada Ave Maria, lhe saudamos com a mesma saudação do arcanjo Gabriel e Santa Isabel e pedimos que ela rogue por nós. O que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria ganhou pela humildade. Ela, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os filhos e servos consagrados a Deus. Maria é a grande vingança de Deus contra Satanás. Onde está Maria, ali o espírito maligno não entra. Onde ela é venerada e tomada por mãe, Satanás não tem poder de entrar. Ele tem medo dela, pois por sua humildade e pelo seu sim, ela o derrotou. Onde você está, precisa estar à presença de Nossa Senhora, aquela que venceu o mal com o seu sim a Deus. Nós também só vamos conseguir vencer a Satanás por meio do nosso sim a Deus. Precisamos abrir o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida à presença da Virgem. Onde ela está, aí estão Jesus, a vitória de Deus e a derrota de Satanás. Ela esmagou-lhe a cabeça e por isso ele a teme tanto. Que neste dia Nossa Senhora me dê a virtude que tanto necessito e me ajude a praticá-la. Rezemos a oração à Nossa Senhora das Virtudes. Oremos. Ó Virgem Santíssima, Senhora das Virtudes, Tu que fostes e é cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dá-me a graça de viver e me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém. Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós. Imitar a Maria é nunca perder de vista o nosso fim último, que é o céu, procurando aplicar-se nas práticas virtuosas nas quais ela mesma nos deu o exemplo. Rezaremos a coroa das virtudes de Nossa Senhora, que é uma dezena do terço. Iniciemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, puríssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, prudentíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, humilhíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fidelíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, piíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, obedientíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, paupérrima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pacientíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, misericordiosíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, dolorosíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, tornai puro o meu coração e santa a minha alma. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedendo chegar até vós purificados também de toda a culpa por sua materna intercessão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas de Maria, somos chamados a nos consagrar ao seu Imaculado Coração toda a nossa vida. Coração Imaculado de Maria, tão cheio de bondade e tão compassivo, seja o nosso caminho para Jesus. Oração de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Oremos. Ó Coração Imaculado da Virgem Puríssima Maria, Nossa Mãe, eu, pobre pecador, encerro meu coração fraco, manchado pelos pecados. Em vós, acolhei-me para sempre, segurai-me firmemente, e nunca mais me largueis do vosso poder amoroso, para que eu seja protegido de mim mesmo e aconchegado na vossa misericórdia. Consagro-vos toda a minha vida e a minha morte, todos os meus pensamentos, palavras e atos. Quero amar como vós amais, quero oferecer como vós ofereceis, quero silenciar como vós silenciais, quero perdoar como vós perdoais. E quero ser assim como vós quereis que eu seja, a fim de que possais guiar-me até o meu Senhor e meu Deus, ao seu coração amoroso, que é a meta e a felicidade de todos nós. E também a vós, santos e grandes anjos, peço que vos lembreis desta minha consagração a Maria, que me admoesteis, me advertais, me guieis e nunca mais me deixeis cair. Santo e fiel anjo da guarda, todos vós, auxiliadores e irmãos celestes, acolhei-me como um grão de semente que é confiado a vossa custódia e que, cuidado por vós, há de dar fruto para a eternidade. Amém. Nesta semana, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora da Saúde para vir em socorro dos enfermos, seja você que se encontra com alguma enfermidade ou algum conhecido seu, alguém da sua casa, alguém que está hospitalizado, alguém que está em tratamento médico. Vamos, nesta semana, clamar pela saúde do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. Peçamos a Nossa Senhora da Saúde para que venha nos dar saúde, para que venha restabelecer as nossas forças, que ela venha em nosso socorro. Clamemos com fé. Confiemos a Nossa Senhora da Saúde todos os enfermos da nossa família, dos nossos conhecidos ou até mesmo você que se encontra enfermo. Vamos clamar a Deus para que com o seu poder venha nos curar, venha restabelecer a nossa saúde. A palavra de Deus vem nos dizer nada temas porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Que esta passagem de Isaías 41 possa ser o lema desta semana em que nós estamos clamando pela nossa saúde. confiemos a Nossa Senhora da Saúde às nossas prezes. Rezemos com confiança a oração à Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Saúde, pedimos neste momento saúde aos enfermos, ser o refúgio dos entes e a consoladora dos aflitos. Ó Mãe, Nossa Senhora da Saúde, clamamos a tua intercessão pelos doentes. Junto ao teu Filho Jesus, intercede por aqueles que se encontram acamados, enfermos e desanimados em suas enfermidades físicas. Diga qual é a sua enfermidade, apresente o seu diagnóstico, os seus exames, até mesmo o seu tratamento, os seus remédios e peça neste momento a intercessão de Nossa Senhora o poder curador de Jesus sobre a sua vida ou sobre o enfermo por qual você está intercedendo. Nossa Senhora, Mãe Intercessora da Saúde, intercede junto a teu Filho também por aqueles que passam por enfermidades emocionais e espirituais. Jesus, que passagens pelo mundo fazendo o bem, liberta aqueles que sofrem com a enfermidade emocional, a angústia, o medo, o desespero, a depressão, a ansiedade e tantos transtornos psíquicos. Jesus, liberta-os dessa enfermidade e cura as feridas que causam este mal. Jesus, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, faz com que os doentes acamados e debilitados não desanimem, que tenham sempre a confiança em vós, Senhor Jesus. Dá sabedoria aos médicos e a todos aos que servem aos enfermos, enfermeiros, cuidadores. Olha de modo especial pela pessoa enferma no corpo, mas também pela pessoa enferma na sua vida interior. Que tenha confiança e paciência, fé e coragem para vencer os momentos de desesperança e angústia. Amém. Nossa Senhora dos enfermos, rogai por nós. Sede nosso alívio, sede nosso socorro. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Amém.